A polícia norueguesa encontrou um embrulho suspeito debaixo de um automóvel estacionado perto da Embaixada dos Estados Unidos, em Oslo. Por precaução, uma grande parte da baixa da capital norueguesa foi isolada por um cordão policial. A estação de metro situada perto da Embaixada também foi evacuada e encerrada. O edifício da representação diplomática norte-americana é adjacente ao Palácio Real.